Presidente, não sei o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende essa reunião por tempo indeterminado. Primeiros 1.658 de 2015 e 4.752 de 2017. Em votação, requerimentos, os deputados concordam, mas como estão, aprovado. Dentro da primeira fase da ordem do dia. Passa-se projeto de lei número 1.284 de 2019, em segundo turno, que altera a lei 16.197 de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada no município de Betim, em contagem da outras providências. Avoco para a minha relatoria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Mauro Tramonte, projeto de lei número 1.284 de 2019, altera a lei 16.197 de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada no município de Betim, em contagem da outra providência. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem agora o projeto a essa comissão, para dela receber o parecer em segundo turno. Fundamentação. O projeto de lei em exame visa alterar o artigo 5º da lei 16.197 de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores. O objetivo é incluir condicionantes para que os municípios de Betim, em contagem, possam aprovar parcelamento de solo, bem como a construção de rodovias e vias de acesso na área da APA. Para essas ações, a lei 16.197 de 2006 já exige que o município tenha a licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental. A proposição em análise acrescenta novas exigências para a sua realização. Obrigatoriedade de realização de consulta prévia e emissão de nota técnica pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Durante a primeira discussão, em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto aperfeiçoou a lei nº 16.197 de 2006 ao acrescentar exigências adicionais para aprovação de parcelamento de solo e construção de vias de acesso pelo poder público na APA, Vargem das Flores. Contudo, apresentou a emenda nº 1 ao projeto a fim de fazer aprimoramentos quanto à técnica legislativa e às competências estabelecidas em lei para licenciamento ambiental. Já em sua análise de método, essa comissão destacou que a criação da APA, Vargem das Flores, teve por objetivo proteger um dos principais mananciais utilizados pela Copasa para o abastecimento público de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Ressaltou-se que, em 2018, a Lei Cumprimentar nº 248, no município de Contagem, instituiu o seu novo plano diretor, no qual se permitiu que áreas consideradas rurais fossem parceladas e transformadas em áreas de expansão urbana, ou seja, liberou-se a instalação de empreendimentos imobiliários e industriais na APA. Em razão disso, ainda em 2018, um estudo encomendado à Fundação Coordenação de Projetos Pesquisas e Estudos Tecnológicos, Copetec, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, concluiu que, se alterado o zoneamento conforme previsto no plano diretor de contagem, há possibilidade de perda do espelho d'água do reservatório de Vargem das Flores em 33 anos e de seu assoreamento total em 23 anos. Por outro lado, se implementado o macro-zoneamento da região metropolitana de BH, a vida útil do reservatório pode chegar a 71 anos. O estudo também apontou alguns conflitos entre o plano diretor de contagem e o macro-zoneamento da região metropolitana de BH. O primeiro tende a uma expansão de urbanização no município com uma ocupação extensiva de seu território. Já o segundo busca a reestruturação do espaço com a utilização de menos recursos naturais. Nesse contexto, essa comissão aprovou a matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou para restringir alterações do uso do solo na região da APA, que possa trazer alterações significativas de quantidade e qualidade de água no reservatório. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem a nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Antes do exposto, opinamos pela aprovação do projeto número 1.284, de 2019, em segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, pode ser encerrada a discussão. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Cumprindo a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, agendados para hoje, 18 de 12, às 14, 15, 17 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.